E aí, 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 aqui ó, aqui na 3, aqui, Emilinha foi ótimo. Ô, doutora Emília, como é que vai? É bom, esse é amigo, amigo. Alguém te chama de Emilinha? Chama de Emilinha, de Mili, de Mila. De Mili? Mili. Mili, Mila. É, Mila. Posso te chamar de... Do que você quiser. Doutora Emília. Pode. Fiquei conhecida com doutora Emília. Doutora Emília. Por conta da defensoria tantos anos, 33 anos. A marca pessoal e profissional também, pela defesa das pessoas que precisam tanto. É, exatamente. Fala nisso, doutora, vamos então para os esclarecimentos, para as perguntas, o pessoal participando, a Marcela Silva Olaria. A Marcela pergunta que, desde quando começou a pandemia, o pai da minha filha não vem pagando a pensão de maneira correta, juntando três ou quatro meses para dar uma parte e tal. Todas as vezes que eu envio mensagens, ele me informa que está trabalhando e não recebeu ainda. Daí, ele vai enrolando e não deposita a quantia. O que é que eu posso fazer, doutora Emília? Marcela. Então, Marcela, boa tarde a todas, né? A todas. Marcela, é o seguinte, ó. Isso aí é caso típico da necessidade de uma ação de execução da pensão alimentícia, tá? Aí tem que ser através de um defensor público ou de um advogado particular. Por quê? Porque se já foi determinada a pensão pela justiça, a ação agora é a ação de execução de alimentos, porque ele está devendo. E não pode pagar quando quer e tal. No máximo, ele tem que dar uma justificativa plausível, né? Então, isso aí, olha, atrasa três meses e mais para dar um pedaço. Realmente, as crianças sentem muito e ninguém quer tirar dinheiro dele. A necessidade que existe e que já foi decretada e determinada pela justiça, é o que eu estou entendendo. Então, através do telefone, que agora a Defensoria não está atendendo presencial, você já pode encaminhar, se o processo aconteceu em algum juizado, ou melhor, juizado não, em algum fórum desses integrados, você entra em contato com a Defensoria, dá o número do processo, a Defensoria pode entrar com a execução virtualmente, tá certo? É, e pensão, eu entendo alguma coisa. Então, alô para a rapaziada também. Fica esperta, tem sempre que antecipar. Exato. Se antecipa, avisa alguma coisa, comunica de maneira oficial e tudo mais, porque senão não tem muito dessa história. Não, porque eu não recebi. Isso não justifica absolutamente nada em nível de justiça, né, doutora? E ainda dá um pedaço aí, em nível de justiça, não. Então, presta bem atenção você aí, se liga, tá? Perfeito. Vamos lá. Ao Denoura Martins, João Alves, comprei um carro e de imediato o dono me levou ao cartório para passar o recibo do meu nome. Ok. Eu não tive tempo para andar com o carro e identificar possíveis problemas. Antes de assinar o recibo no cartório, fui pegar o carro na casa do proprietário. No percurso, observei que ele estava fumaçando, entre outros probleminhas. Relatamos o problema ao proprietário, ele garantiu que era porque o carro estava parado há muito tempo e foi fumaçando, é isso? Como eu devo proceder? Mas que situação é essa, a Denoura? Não deu um rolé no carro? Não fez um test drive? Já pensou? Não pode comprar essas coisas correndo com pressa, de jeito nenhum, né? Então, primeiro, vai comprar um carro que é um bem relevante na vida de uma pessoa, né? Custa muito. Então, tem que fazer, dar aquela voltinha, levar para o mecânico, o mecânico da sua confiança para verificar. Não se pode comprar. Muito estranho isso. Vai ver que o preço estava muito bom. Ela quis aproveitar. Mas não é assim. Veja, se você não assinou o recibo ainda e isso não foi dito para você no contrato de compra e venda, não sei nem se teve um contrato de compra e venda, mas se não foi dito para você da parte do proprietário, cabe certamente você desistir, até porque não foi efetivado isso aí. É devolver o bem e desistir porque ocultaram algo muito importante, porque ninguém vai comprar algo assim, a não ser, né? Se que existem outros motivos, tá? Caso ele implique com isso, cabe sim, dependendo se existir um contrato de compra e venda direitinho, cabe entrar com a ação de anulação dessa venda aí, com certeza, tá? Perfeito, doutora, perfeito. Também tem um, entre tantos outros, tem um fã teu aqui. Quem é? Fábio Teles. Ah, Fábio. Glorioso, Fábio, que é teu fã de carteirinha. Um abraço para ele. Que está prestes a montar o clubinho da doutora Emília. Fábio Teles, um cheiro para você, viu? Um abraço, ele é fãzão mesmo. Entre todos os outros que nós somos também. Eu me incluo. Graças a Deus. Vamos para o recado, voltamos já? Beleza, feito então. Vamos voltar aqui com a doutora Emília Corrêa. Sempre lembrando, a sua participação é fundamental. O nosso WhatsApp é à sua disposição, todas as suas perguntas muito bem recebidas. Doutora, vamos para Cosme Ferreira Luzia. Se um homem se relacionar com uma mulher e estes terminarem ou não conversarem mais e depois de anos ele descobrir que ela estava grávida, que teve um filho dele e ela não falou nada para ele, ele pode pedir à guarda dessa criança que biologicamente é seu filho, doutora? Boa pergunta. Excelente pergunta, Cosme. Veja, olha o que existe de situação assim, vocês nem imaginam, tá? Então, o que é que ele tem que fazer? O pai, que soube que era pai, não é entrar com pedido de guarda, porque no registro ele não é pai. Então, ele tem que entrar com a ação de investigação de paternidade, tá? Ou uma negatória de paternidade, já que já colocaram, não sei se colocaram já o nome de outro pai, que isso também é crime. Se for colocado, é crime da mãe com essa pessoa, a não ser que a mãe tenha enganado aquela outra pessoa, né? Dependendo do estado dela de gravidez, dizendo até que é daquele outro que chegou. Mas esse pai, descobrindo isso, ele pode entrar com a ação de investigação de paternidade. comprovando que ele é o pai, porque o DNA vai dizer isso, aí sim, ele tem todos os direitos e vai acabar implicando no crime que foi cometido, caso tenha um outro pai ali no registro. Tá certo? Beleza, doutora. Correndo então para a próxima, é a última pergunta, gente. O Breno da Costa, de Orlando Dantes. Como faz para recorrer contra um anúncio da OLX e contra a negação de bloqueio do repasse do valor para o golpista, que inclusive foi negado pelo banco, pois liguei e me disseram que não poderiam fazer nada. Qual é a orientação jurídica para essa causa? Lembrando que a OLX é uma empresa de intermediação de negócios, eu diria. O que que faz para recorrer contra a informação da OLX e contra a negação de bloqueio? A OLX nada tem a ver, inclusive, com essa questão. Nada a ver. É, o golpista fez uso desse site, né? Então, assim, ele quer saber se ele pode entrar numa comação na justiça contra esse golpista. Claro que pode sim. E o bloqueio foi negado pelo banco. A primeira coisa, Sérgio, Breno, a primeira coisa que tem que fazer, faça logo um boletim de ocorrência contra o que você passou. A OLX realmente não tem nada a ver com isso, tá? Até porque também, às vezes, nem tem conhecimento daquele fato. Então, a primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência, demonstrando isso aí para começar e desencadear qualquer tipo de ação, né? Vamos ver se esse golpista está localizável, né? Porque se ele não tiver, também acaba não dando em nada. Mas o registro, o boletim de ocorrência é o primeiro passo para você ter êxito em qualquer coisa, tá bom? E tenho a responsabilidade de enfatizar que a empresa citada não tem absolutamente nada. Nada a ver com isso, muito pelo contrário, né? É com certeza. A gente volta daqui a pouquinho. Tem mais uma perguntazinha para encerrar? Recado, já voltamos. E a doutora continua aqui nos informando. Não para, não para. Vamos lá, vamos lá. Vamos fechar, então, bacana, aqui com a Maria Tereza do Lamarão. Meu companheiro está foragido há seis anos, mas nós estamos querendo nos casar. É mesmo? Eita. Será que quando eu encaminhar os papéis, eles vão perceber que ele está foragido? Ou seja, identificar o camarada que na linguagem, no linguajar policialesco, o cara está pedido. É. É isso mesmo? Foragido? Ele está foragido, ele está pedido. Meu Deus, e aí? A Maria Tereza, não é hora de casar, não. Ele está foragido, repare bem. Ele está foragido. Se você for casar, tem os proclames, vão ser publicados e tal. Precisa de toda a documentação. Logicamente, ele vai ser alcançado, se vocês não quiserem isso. Eu acho interessante até que ele aproveite e regularize a vida dele, se entregue, responda o processo e aí sim, pode até casar. Aí disseram aqui, pois é, ele vai sair de uma prisão para outra. Vixe, meu Deus. Deus do céu. Você acha que o cara foragido, pedido, vai se casar, exatamente... Pois então, já pensou. Seria cômico, não fosse trágico, doutora. É, e querer casar num momento como esse, é melhor se entregar, regularizar a situação e casar. E depois o outro diria, mas não dá na mesma coisa? Dá na mesma, né? Vai ser preso, vai se casar. Aí o Sérginho está dizendo que ele vai sair de uma prisão para ir para outra, valer-me Jesus. O casamento é um negócio tão bom, eu já casei quatro vezes, então é tão bom que eu já casei quatro. Doutora, um abraço, um beijo. Um beijo, tudo de bom, querida. Doutora Emília Corrêa. Até sexta, hein? Até sexta, tchau. É cada uma que a gente parece ainda acreditar, mas é a dúvida, claro, é importante e tem razão no que ela pergunta, afinal.